Olha, mas ao ponto em que o Rodrigo tem essa mudança de postura, curtir mais a festa, que tá ali curtindo, tá com a boca fechada, no momento em que ele abre a boca já volta a ser realmente polêmico, né Marisa? Porque ele acabou fazendo uns comentários ali, nada muito agradáveis, com relação à esposa do participante Davi. O Davi que já deixou muito claro que a sua esposa é 20 anos mais velha do que ele, né, ele tem 21, 22 e ela tem 42, ou seja, realmente essa diferença de 22 anos, então foi um show verdadeiro aí realmente de etarismo, de preconceito por conta da idade, né, de deixar ali no ar alguns questionamentos com relação à renda deles dois, do casal, ou seja, Marisa, mais uma polêmica envolvendo aí Rodriguinho e o seu grupo. E a sua língua, né, porque Rodriguinho quando fala vem problema aí, gente. Vou até falar, contextualizar pra vocês, porque pegando o que a Su disse, eu acho que essa mudança do Rodriguinho, na verdade, é uma estratégia. Ele que não é bobo nem nada, já mostrou que ele pode até falar umas coisas erradas, mas ele está lá pra jogar e eu acho que ele movimenta muito o jogo, viu, ele joga sim. E ele não é bobo nem nada, tá, gente? Eu acho que ele já percebeu que a situação não está muito boa pra ele, porque o grupo dele já saiu ali. Eu acho que essa postura dele agora estar curtindo os shows, claro que pode ter sido uma coisa porque ele gosta, mas eu acho também que essa mudança repentina, porque até ontem não estava normal, ele não estava curtindo em nenhuma das festas, mas parece que agora, coincidentemente, quando o grupo dele começou a ser eliminado um por um, ele decidiu aí agora se mostrar de outra forma, né? Será que ainda dá tempo? A grande verdade é que o Rodriguinho, mais uma vez, ataca novamente e tudo começou da seguinte forma, gente. O Davi estava ali conversando com os brothers, falando que ele e a mulher dele com relação à vida financeira, ele ajuda ela, ele dá tudo o que ela precisa, ele traz pra ela aquilo que ela quer de extra e tudo mais, mas ele também gosta muito de economizar, ele gosta muito de ter o dinheiro dele e isso gerou alguns burburinhos na casa. Em outro momento determinado, a Giovana estava conversando com a Pitel, que está sempre ali de olho em tudo e escutando tudo, e estava conversando também com o Rodriguinho na sala de estar, se não me engano, e eles estavam falando ali sobre essa relação do Davi, que tem 21 anos, e da mulher dele, que tem 42 anos. A Giovana disse assim que, ai, é pesado, viu gente? O anjo que assoprou, eu acho que não foi anjo não, meu amor, viu? E o Cássaro, tá esse comentário, não foi anjo não. E a questão, né, que tinham duas mulheres ali, né? Duas mulheres. Ouvindo toda essa situação, que a gente sempre fala aqui, que infelizmente precisa ser combatido diariamente. Inclusive, a própria esposa do Davi já fez questão de dizer, né, de comentar em um Instagram de foca, ela respondeu lá, olha, de fato, a gente, pra informação dela, a gente trabalha juntos, a gente, nossa renda é junto. E acordamos cedo pra trabalhar. E acordamos cedo, trabalhamos, porque a gente tem, e de fato a gente não tem muito dinheiro, o que a gente tem sobrando é amor, é carinho e respeito. Ela que, desde que foi divulgada uma foto, né, do Davi com a esposa, vem sofrendo aí alvos, não só dentro da casa, como a gente acabou de acompanhar, mas aqui fora, principalmente, muitos comentários maldosos, pessoas realmente aí, mais uma vez, destilando ódio, fazendo comentários super negativos com relação à aparência dela, com relação à diferença de idade, ou seja, aqueles famosos juízes da internet, né, fazendo o que eles mais sabem de fazer. E aí, quando chega lá no mês do setembro amarelo, estão postando campanha de prevenção à depressão, ao suicídio, e são os primeiros a incentivar esse tipo de conduta, né? É isso, viu, Val? De fato, você foi cirúrgico nas palavras, gente. Aqui a gente tá falando de um preconceito porque a mulher é mais velha. É como se a sociedade olhasse pra essa relação de a mulher mais velha, independentemente da quantidade de anos, e julgasse que esse relacionamento só acontece porque essa mulher mais velha tá sustentando o rapaz que é mais novo. Eu discordo. Inclusive, por exemplo, meu marido sempre foi um cara muito maduro, então ele sempre se relacionou com mulheres mais velhas. Eu, hoje, tenho 24 anos, sou mais nova, né, sou mais jovem, mas a grande verdade é que sim, tem homens que têm outra cabeça, que são mais maduros até mesmo pra sua própria idade, e preferem mulheres mais maduras também, que acompanham o seu ritmo de vida, seu trabalho. Inclusive, a esposa do Davi se pronunciou mais uma vez nas redes sociais com relação a esse preconceito que ela tem recebido da internet, dos haters, né, falando sobre essa questão de ela trabalhar, ela acorda muito cedo com o Davi pra trabalhar, ela tem o dinheiro dela, ela dá o maior duro todos os dias, e aí a galera no BBB ficar insinuando que é porque ela sustenta o Davi, não faz sentido, né? É um show de preconceito, gente. Realmente uma situação lamentável, né, Su? É, e ela disse, né, que vem sofrendo todo esse preconceito na internet dos seguidores aí, das pessoas que estão acompanhando o Big Brother Brasil, e nas ruas também. Ela vem sendo alvo, né, de críticas aí por conta dessa diferença de idade. Eu acredito assim, se o Davi tá bem, se o Davi tá feliz, é ele que tá no relacionamento, né? Se ele não tá reclamando dessa diferença de idade, gente, quem somos nós pra levantar essa questão, né? Então, acho que a gente tem que aprender a deixar a largada dos outros de mão, se tá tudo bem pra eles, se tá tudo certo, então tá tudo bem aqui também, né? É, mas é isso, esse fato realmente acabou gerando muitos comentários aí dentro da casa, quando descobriram a idade aí da esposa do Davi, que ele bem jovem, já casou, né, já tá casado, muito bem casado, aí diga-se de passagem, e é como o Val disse, desde quando descobriram a foto da esposa do Davi e começaram a atacá-la na internet, né? Como já é de costume isso acontecer, infelizmente.